Bom gente, tenho um recado aqui para passar para vocês hoje, é o seguinte, eu tenho encontrado, encontrado não, tenho passado pessoas no meu consultório com muita dúvida, com muitos problemas relacionados a livre-arbítrio quanto a trabalhos espirituais, né? Então assim, o que eu oriento sempre os meus clientes? Não faça nada que você acha que pode ser ruim para o próximo, não faça nada que você acha que você não queria para você, né? E qualquer coisa que envolve, quando você envolve o livre-arbítrio de uma outra pessoa, não é uma coisa saudável, então pensa bem antes de fazer, antes de fazer qualquer coisa, qualquer trabalho espiritual, tenta saber o que você está fazendo antes, né? Pergunta o que você vai fazer, que tipo de trabalho que vai ser feito antes de você iniciar um trabalho, né? Porque é importante você saber o que você está feito, não você só mandar fazer sem saber o que você está fazendo, você precisa saber o que você faz, né? O que você, você tem um objetivo X, você tem o objetivo, vamos supor assim, o que é muito comum, de ter uma pessoa que você ama ao seu lado, mas tem casos que não pode ser feito um trabalho afetivo, por quê? Porque já não existe mais a predestinação, não existe mais um caminho para essa pessoa, a pessoa já está em outra sintonia, já está em outro relacionamento, certo? Então, tudo isso tem que ser pesado, uma consulta vai te dar a clareza de tudo isso, vai te dar os caminhos certos a seguir, entendeu? A orientação de um médium, de um oráculo que trabalha através da sua mediunidade, ela é mais certeira e ela vai sim te dar orientação de uma forma que vai te ajudar, né? A saber se é realmente isso que você quer, se você pode passar por cima disso e como você passar, porque tem muitas pessoas que querem abrir mão daquele sentimento que já não tem mais como viver aquele relacionamento, mas que não conseguem, que não conseguem passar por cima disso e a ajuda espiritual também serve para isso, tá? Então, assim, antes de fazer qualquer coisa, primeiro tenta saber o que vocês estão fazendo para depois não se arrepender de estar fazendo qualquer coisa errada, não só aos seus olhos, né? Mas, acima de tudo, aos olhos de Deus, o que é muito importante, né, gente? A gente tem que entender que, assim, acima de tudo e de qualquer coisa, tem Deus, né? Então, vamos tentar agir de uma forma correta, vamos tentar agir de uma forma mais sábia em fazer algumas coisas, porque tem gente que faz as coisas, se arrepende e depois sofre o peso disso, as consequências disso, tá? Bom, para você que está querendo passar em uma consulta comigo, né? E quer saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. No meu espaço, as consultas são realizadas com oráculos, mas, principalmente, através da minha mediunidade, com a ajuda dos meus mentores e da minha cigana Zaira. Através da consulta, eu vou poder te orientar e te passar todos os cuidados necessários para o seu problema, né? Para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está querendo. O meu espaço vai oferecer a você que está me ouvindo agora a ajuda que você está buscando em sua vida, seja na área pessoal, sentimental ou profissional, através da vidência, da orientação do tarô e dos meus guias de luz. Nós vamos ajudar você a ter mais bem-estar, proteção, fortalecimento e desenvolvimento pessoal e espiritual. Marque hoje mesmo a sua consulta, que pode ser consulta de búzios, cartas, tarô ou vidência, tá? O telefone para contato é 11 957976301, 11 957976301 ou o fixo 2973-3793-2973-3793, tá bom? Então, liga aí, marca a sua consulta, que pode ser pessoalmente ou a distância, chamada de voz ou de vídeo. O meu espaço fica bem pertinho do metrô Carrão, no Tatuapé. Eu tenho dois consultórios, um deles fica na Rua Pucarana, é super conhecida no Tatuapé, é super fácil o acesso. A Rua Pucarana é a rua do metrô mesmo, então é bem facinho de chegar, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Onde você pode me encontrar se você não conseguir ligar? As linhas, eu estou tendo muito problema com linha telefônica. Tem muita gente me ligando, reclamando, falando assim, olha Daniela, tento ligar para você, o telefone chama e ninguém atende. Gente, é incrível, né? Mas eu vou te dizer o que aconteceu. Roubaram os cabos da telefônica. Foi roubado os cabos da... Não é telefônica, né? É vivo lá na rua. Então, assim, eu fiquei sem telefone uma semana, muita gente não conseguia falar comigo e pode acontecer de novamente, porque os cabos ficam na rua e as pessoas levaram os cabos. Então, assim, tenta ligar no celular se não conseguir, mas agora os cabos estão lá, é só tentar ligar, tá bom? Eu dei um outro telefone nos programas anteriores, ele também funciona, pode ligar normalmente, tá? Então, assim, quando for ligar, dá uma insistidinha, às vezes não consegue de primeira, depois dá uma insistida, liga novamente e consegue. Anota aí o meu telefone, é 2973-3793, 2973-3793 ou 11, né? São Paulo, 95797-6301, 95797-6301. Bom, meu espaço, ele é voltado para ajudar ao próximo com rituais específicos de limpeza, purificação espiritual e energética contra a magia negra, obsessores para abertura de caminhos, amor, trabalho e família. Se você está se sentindo cansado, se sente angustiado, deprimido, não está conseguindo, as coisas não estão fluindo para você, você está precisando de fortalecimento e ajuda espiritual e mental. Nós vamos ajudar você, eu quero e vou te ajudar a desvendar e a solucionar os problemas que estão atrapalhando a sua vida. Para isso, você só precisa me ligar, me procurar, para a gente poder ver através de uma consulta o que acontece com você, o que está passando, o que a gente pode te orientar e o que a gente pode te ajudar, tá bom? Então, assim, marca suas consultas, perdão, uma consulta é o necessário, não precisa mais que uma, marca sua consulta e passa comigo. O telefone é 11 95797-6301, 11 95797-6301 ou fixo 2973-3793. Só ligar lá, quem atender o telefone, geralmente é a Bárbara, ela atende e você pega e marca o horário com ela, tá bom? Lembrando, né, a consulta pode ser por chamada de voz ou de vídeo, sempre com o horário marcado, tá bom? Então, eu vou agora iniciar um atendimento, quem tiver uma pergunta, quem tiver aí uma dúvida, sendo pergunta objetiva, assim a gente vai conseguir te ajudar melhor. Pessoal que está aí no Instagram, gente, vocês querem participar? Liga aqui na rádio, o telefone da rádio é 3171-0221-3262-4490, liga na rádio e aí vocês podem fazer as suas perguntas aqui, tá bom? Alô? Alô? Com quem eu falo? Sandra. Sandra, qual é a data de nascimento? 18 de março de 55. Qual é a pergunta, Sandra? Bem, é sobre saúde, eu queria saber o que você vê pra mim sobre minha saúde. Você já tem algum problema de saúde? Tenho sim, tô com problema de coluna e tá afetando minha cabeça também, isso daí. Então, eu gostaria de saber, eu tô, faz muito tempo que eu tô indo no médico. Olha, Sandra, eu vejo aqui que o que você tem vem de ordem do corpo mesmo, é uma coisa natural do teu corpo que você tá sofrendo aí desse problema de saúde. não vejo que é uma coisa que é temporária, você precisa realmente ter certos cuidados, você vai ter muita dificuldade, infelizmente ainda vai ter sofrimento aí com a sua saúde, mas eu vou te dar uma dica aí, olha. Ah. Você já fez uso de sucupira? O quê? Sucupira? Não. Olha, ótimo, é um produto natural, tá? Você pode fazer em farmácia de manipulação ou então já comprar pronto na farmácia. Sim. É muito bom pra dor na coluna, eu sei porque eu tomo, tá bom? Ah, tá. Então, pode fazer o uso aí, mas assim, toma cuidado com a sua saúde, tenta cuidar, mas é o momento mesmo que você vai ter que ter cuidado, paciência, porque não tem o que fazer, viu? E você não vê assim, desencarne alguma coisa? Não, não. Em relação à minha saúde mesmo, né, Alô? Não, não, você só precisa se cuidar, tá bom? Tá bom, filha, muito obrigada. Fica com Deus, tchau. Alô? Oi, meu nome é Roseli. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, qual é a data de nascimento? 21 de 1 de 69. Qual é a pergunta? Eu gostaria de saber espiritualmente se você vê como que tá, se eu tô protegida ou se eu tô alguma, alguma influência espiritual. Tá, você quer saber se você tá sofrendo de alguma energia negativa? Exato. Alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa desse tipo? É, é isso, por favor, verifica pra mim. Tá bom, vamos ver aqui. Obrigada. A Roseli. Olha, eu vejo que as coisas estão muito paradas pra você, que precisa ser encerrado um ciclo, vejo que você precisa ter sabedoria, vejo que tá estável tudo pra você, mas assim, eu não vejo trabalho feito. Tá, você pode estar sofrendo de uma energia negativa, sim, e isso pode estar deixando a sua vida estagnada e você insatisfeita. Então, assim, o que eu posso te orientar, o ideal, seria você buscar uma consulta, através da consulta ter a orientação necessária pro seu problema, tá bom? Tá bom. Então, é isso, fica com Deus. Amém, obrigada. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com a Rosa de Guarulhos. Rosa. Qual é a data de nascimento, Rosa? Pode ser a pergunta pro meu marido? Pode sim, qual o nome dele? Paulo Rogério Bevolo. Qual é a data de nascimento do Paulo? É de outubro, nossa, me deu um branco aqui agora. Olha, vai ficar bravo, hein, que você esqueceu a data de nascimento dele. Claro, pode saber, é verdade. Ele é de 7 de outubro de 70, 73. 73. Isso. Teve dificuldade. É emoção demais falar com você. Ah, imagina, obrigada. Tá, eu vou fazer a pergunta, eu vou desligar, porque eu tô dirigindo, eu vou ouvir pelo rádio do carro, tá bom? Tá bom, pode fazer a pergunta. Então, ele tá num emprego há oito meses, ele ficou muito tempo desempregado, e ele tá passando com uma turbulência muito grande de algo muito sério que tá acontecendo lá na empresa, e ele passou por superiores, enfim. E ele também tá com medo de ser demitido, por conta do problema que é muito sério, muito grave. Eu queria ver se você consegue enxergar, de repente, uma demissão ou não pra ele. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Tá, eu posso já desligar? Pode, aí eu já vou te respondendo, tá bom? Bom, olha, o que eu vejo aqui, eu vejo que vai haver, sim, uma mudança para a melhora, mas eu vejo que, assim, não vai melhorar muito, não. Por quê? Porque ele tá sofrendo uma opressão de alguém ali dentro, tá? Eu vejo que ele é uma pessoa que ele esteve sem sorte, mas a sorte dele mudou, tá? Então, o período é de melhora, só que pode vir, sim, a ter um corte com relação a ele. Então, assim, ele pode vir ter uma melhora? Sim. Mas isso daí também pode ser uma mudança de emprego, tá? Porque a carta que eu puxei aqui pode ser essa a melhora, uma mudança de lugar. Então, manda ele ter um pouquinho de paciência, sabedoria, que é muito importante a gente ter num momento difícil, tá bom? Fica com Deus. Rosa. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.